Mato passando dos dois metros de altura, entulho e lixo. Cenas de lotes baldios abandonados são comuns por Goiânia. A Priscila, do bairro São Domingos, mostrou a situação do terreno vizinho à casa dela, na rua BS17. Este lote está abandonado, a dona não faz a limpeza, somos nós mesmos moradores. E a situação está difícil, mosquito dá dengue, muito rato, barata, muito entulho, muito lixo. No residencial Humaitá, o mato alto traz também a insegurança dos moradores. A maioria dos lotes não tem cerca ou muro. A vegetação pode virar esconderijo para bandido. Manter o lote limpo é responsabilidade exclusiva do proprietário. Descuido com o terreno pode causar a punição por parte do poder público. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, nos últimos 12 meses, cerca de 33.600 lotes foram vistoriados. E pouco mais de 18 mil donos foram autuados por conta de condições como essa, mato alto, lixo e também entulho. Os técnicos e os nossos auditores fiscais vão até o local, fazem uma notificação via diário oficial, dando um prazo de sete dias para que essa pessoa possa fazer a limpeza por conta própria. Não fazendo, é encaminhada com o MURG para que ela possa fazer e cobrar essas taxas no IPTU do ano subsequente. Qual a punição para aquela pessoa que tem um lote e não cuida dele? A punição é um alto de infração em torno de mil reais, mais as taxas de custeios da limpeza que é feita pela Comurgo, em torno de 500 reais. Quem for flagrado descartando lixo em lotes baldios também é punido. É feito um alto de infração e apreensão do veículo que estiver sendo utilizado com todas as ferramentas que estiver ocasionando esse crime ambiental na cidade. Só nos últimos 90 dias já foi apreendido cerca de 16 veículos fazendo esse tipo de crime ambiental. As denúncias de lotes sujos e descartes irregulares podem ser feitas pelo telefone 161 ou pelo site da AMA. O presidente da agência lembra que hoje os moradores contam com ecopontos espalhados pela cidade de forma gratuita. Só descarta resíduo hoje em Goiânia de maneira irregular quem quer. Porque a prefeitura disponibiliza cinco pontos para que possa ser descartado esse resíduo que é gerado na sua residência. Pequena escala, troca de pneu, resíduos do material de construção civil ali para um pequeno reparo que é feito na sua residência. Então não tendo a necessidade de descartar isso em área pública municipal ou nos leitos dos nossos rios. Obrigado.